O CNH que é muito importante, o CNH Social. Vitória Costa já nos trazendo as informações e direcionando a atenção a você a partir de agora. Por favor, Vitória. Oi, Sérgio. Agora boa tarde. Boa tarde para você de casa. O programa CNH Social agora vai ficar com a responsabilidade da Secretaria de Assistência Social. O que a gente já pode adiantar em relação às inscrições é que serão 1.200 vagas. Mas tem mais novidades por aí, viu? Quem vai falar com a gente é a secretária, Erika Mitidieri, que já começa contando por que essa mudança. Antes esse era um programa que ficava ali só com o Detran. Agora a assistência entra justamente para garantir que as pessoas com vulnerabilidade tenham acesso a essa CNH. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Isso mesmo, a gente vem com esse olhar. Tivemos várias reuniões com o Detran, o que foi muito importante, porque eles trouxeram as demandas, trouxeram as necessidades e a gente fez essa composição, onde criamos critérios, critérios que vão fazer a diferença para poder a gente conseguir alcançar um volume realmente maior de pessoas que estejam na vulnerabilidade, que a gente possa trazer essa oportunidade de emprego, trazendo mais renda e melhorando a qualidade de vida dessas famílias. Então os critérios são simples, ser maior de 18 anos, estar no Cade Único, no Cadastro Único, ter a renda familiar, ter dois salários mínimos e não ter nenhum impedimento judicial que possa comprometer a hora da conclusão da CNH social da carteira. Então são critérios simples. Começam hoje as inscrições, dia 10, vão até o dia 25 de outubro, através do site cnhsocial.assistenciasocial.se.gov.br. Se inscrevam e, com fé em Deus, nós temos uma expectativa aí muito boa de trazer essa oportunidade para as pessoas que mais precisam. Agora são 1.200 vagas, mas com certeza teremos mais inscrições, né? Quais serão os critérios para desempate? Os critérios para desempate são mulheres vítimas de violência, a gente quis trazer para gerar essa oportunidade, os egressos do sistema prisional também, temos agricultores familiares, a gente fez uma regra de critérios baseado justamente nessa necessidade de alcançar, porque são 1.200 vagas nessa fase inicial. Lembrando que os parlamentares também estão trazendo, estão enviando emendas, aproveitar para agradecer a Tiago de Joal, do nosso deputado, que também está encaminhando emendas para esse programa, para várias fases de a gente ampliar. Então a ideia é iniciar com esses 1.200, mas não é acabar por aí, é ampliar bastante, com fé em Deus. A gente sabe que muitas vezes tirar uma CNH custa caro, e ter habilitação é critério para muitos empregos, né? Então esse programa ajuda muito também nesse caso. Com certeza, estávamos conversando há pouco sobre isso, a importância, muitas empresas estão colocando essa necessidade de ter a carteira de habilitação. E aí você já perde essa oportunidade de se ingressar no trabalho, né? Ter esse emprego e uma renda que é tão importante. Então com esse programa você vai conseguir ter essa oportunidade, e lembrando que é tudo gratuito, é um programa do governo, justamente preocupado com esse olhar e com trazer a melhoria e dignidade para as pessoas do nosso estado. Agora aqui só para a gente encerrar, vamos relembrar o site, período de inscrições e quem pode se inscrever? Vamos lá. Então, inscrições de 10 a 25 de outubro. A partir de hoje, estão no site cnhsocial.assistenciasocial.se.gov.br. Na dúvida, visita lá o Instagram da Secretaria de Assistência Social, vai ter todas as informações também. E os critérios são simples. Residir em Sergipe, ser maior de 18 anos, estar dentro do cadastro único, ter renda familiar de até dois salários mínimos, e não ter nenhum impedimento judicial para poder ter a CNH social. Então, aproveite, vá no site, se inscreva e boa sorte. Quem quiser já pode entrar agora? Agora! Vai lá! Pronto, obrigado. Então já dá para entrar a partir de agora no site, viu? Sérgio? A secretária é animada agora, é isso mesmo, reconheçamos uma visão social da melhor qualidade. Muito obrigado, Vitória, muito obrigado, secretária, e primeira-dama também.